Uma Musa Matriz E tantas músicas, militrosa mulher e vinda única, como lá do La Lua que se oculta, escondiu o mistério e a sedução. Como o Vitor com a Revolução de Bebara, Caminho e Sandino, escutou meu espelho, meu estabilho, viajou num sonho libertário, pele gris com seu peito de operária, a burguesa que amava o capitão. Acontece que a história não tem prece, o amor se conquista passo a passo, o ciúme é béssaro do fracasso, e o fracasso provoca um desamor. Belenês teve medo do condor, invocado nas lembranças do passado, e nessa guerra de Deus e do Diabo, entre fogo cruzado desertou. Belenês com seu peito de operária, não esconde seu ar conservador. Belenês com seu peito de operária, não esconde seu ar conservador. Ele tem uma luz que alumbia, ao meio-dia clareia a luz do sol Acontece que a história não tem prece, o amor se conquista passo a passo O ciúme é vespa do fracasso, e o fracasso provoca o bisavô Belenês teve medo do condor, que por cartas lembranças do passado E nessa guerra de Deus, o diabo entre fogo cruzado, desentou Belenês com seu peito de operário, não esconde o seu ar, não se levantou Mas eu tenho um espelho cristalinho, que o papaiana levantou de Maceió Ele tem uma luz que alumbia, ao meio-dia clareia a luz do sol Olha que eu tenho um espelho cristalinho, que o papaiana levantou de Maceió Ele tem uma luz que alumbia, ao meio-dia clareia a luz do sol Apesar dos pesares não esquece, o suco real e atrevido Belenês tem um peito dividido, entre o porto seguro e o alemão Mas eu tenho um espelho cristalinho, que o papaiana levantou de Maceió Mas eu tenho um espelho cristalinho, que o papaiana levantou de Maceió Ele tem uma luz que alumbia, ao meio-dia clareia a luz do sol Mas eu tenho um espelho cristalinho, que o papaiana levantou de Maceió Ele tem uma luz que alumbia, ao meio-dia clareia a luz do sol Mas eu tenho uma luz que ao meio-dia clareia o ruining